Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hey, oh. Mais meio metro, olha. Mais meio metro, volta mais meio metro. Olha o tamanho dele, para ele aí, Cleiton, pega ele aí, Cleiton. Fica lá dentro. Fica lá dentro. Pessoal, vê o tamanho que é o marroco que os cachorros matou aí, pegou? Olha lá, olha aí, pessoal, fica do lado aí, olha. O negócio tá no grupo aí, pessoal. Tem que arrastar no carro, pelou de um ar. Olha o tamanho do bicho aí, olha. Depois muita gente fala que eu sou anão. Aqui, olha, aqui é a equipe do Java Hunters, olha. Aqui é a equipe do Java Hunters, olha. Os caras falam que não tem cor de 300 quilos, olha. Bota isso na balança pra vocês verem como é que funciona.